Filmando? Tira, tira, tira Tem que pegar o pé Rápido que senão não vai ter bateria Bracinho no dedo da grau Cabeceia vai junto Eu não posso tremer Quadril vai junto Abrindo o bracinho O bracinho no dedo da grau O bracinho no dedo da grau O bracinho no dedo da grau Xaloka